Bom, falando sobre trabalhar, trabalho, trabalho, eu, eu, tipo assim, não vou dizer que eu trabalho e tal. Eu sou programador, certo? Eu sou também agora web cartunista. Eu até anotei porque tem tanta coisa ali. Eu sou analista de vídeos sociais, eu sou empreendedor, eu sou nomeiro e agora sou youtuber. Bacana, hein? Então, pessoal, eu peço para vocês todos que têm celular, acesse youtube.com.br, programador real. Lá tem um recurso muito interessante, tem um botãozinho vermelho, que quando você aperta, ele fica cinza. Testem lá, testem lá, está escrito inscrever-se. Se você aperta, ele muda. Pode testar. Mas a nossa área é muito complicada, por quê? Porque você estuda, você aprende muita coisa, você, sei lá, vê um programador, um DBA ou qualquer coisa, mas você sempre vai ser o cara que conserta o computador. Principalmente para os amigos da sua mãe, né? Você pode falar, mãe, eu tenho uma empresa, ela chama Microsoft, eu estou ganhando muito dinheiro, eu sou o cara mais rico do mundo, eu trabalho com programação, tenho muitas mega empresas e tal. Aí sua mãe te apresenta, ah, e o meu filho, ele mexe com o computador. E impressoras? Impressoras, eu odeio impressoras, eu odeio impressoras. Por quê? Impressoras, elas foram criadas no inferno. A pessoa estuda ciência da computação, estuda análise de sistemas, estuda um monte de cursos na área. Vocês já perceberam que nenhum curso de ensino não chega em impressora? Por quê? Porque as impressoras não fazem parte das ciências exatas. Certo? Como assim? Quem estuda programação sabe, um programa, o que acontece? Ele recebe uma entrada e produz uma saída. Uma impressora, ela recebe o comando de entrada e ela produz qualquer coisa. Qualquer coisa. Tipo, não é lógico, não tem lógica de negócio. E aí, não faz parte das ciências exatas. Também não é organismo vivo, então não faz parte das ciências biológicas. E não é um ser humano, não faz parte das ciências humanas. Ou seja, ela faz parte das ciências ocultas. Então, impressora é um negócio de valer, é uma coisa assim que não tem a mínima lógica. Mas, gente, eu não quero desanimar ninguém. Eu sei que vocês estão estudando, então não desanime, vale a pena. Eu fiz computação, sou formado em ciência de computação. Eu terminei esse ano o mestrado em ciência de computação. Então, não desisto, sigam adiante, é muito legal. Então, eu aconselho vocês, façam o mestrado. A não ser que você esteja fazendo uma coisa legal da sua vida, mas não se faz o mestrado. Tipo, no meu caso, o mestrado atrapalhou muito a produção de tirinhas. Então, você tem que equilibrar as coisas. Pô, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer tirinha e tal. Mas faço o mestrado, é bem bacana. Eu fiz mestrado pelo mesmo motivo que todo mundo faz mestrado. Eu queria ser chamado de mestre. Mas, assim, tipo, eu não sou aquele cara, assim, tipo, eu não vou exigir ninguém ficar me chamando mestre André Noel. Não. Chama só de mestre, tá bom. E o meu mestrado, assim, eu fui bastante valorizado lá. Eu, na graduação, eu nunca tinha escrito um artigo científico. E, na mestrada, você tem que escrever pelo menos um, pelo menos lá na UEM, tem que submeter um artigo. E eu fiz três substituições de artigos. As três em inglês, eu tive que escrever em inglês, ainda por cima. E as três foram aceitas. E foi muito legal. Tipo, na primeira que foi aceita, foi um evento que teve lá em Portugal. Que eu não fui, mas o meu orientador foi. A gente se divertiu bastante. E aí, o meu trabalho foi aceito. Tipo, aceito no Portugal e tal. O primeiro trabalho que eu fiz. Eu falei, pô, que legal. E foi aceito também o trabalho de dois colegas meus da minha turma. E aí, o colega meu, o professor dele, postou no Facebook, parabéns ao meu orientando e tal. Por ter sido aceito no trabalho, no congresso, blá, blá, blá. Aquela coisa toda, um pouco bacana. Aí, eu falei com o meu orientador e falei, ó, o trabalho foi aceito. Aí, ele. Poxa vida, qual será o critério deles para aceitar essas coisas? Sério, ele falou isso. É, mas tudo bem. Mas, o que eu quero falar para vocês, assim, eu vou já finalizar. Não desistam, fiquem firmes. Se você tem um sonho, não desista desse sonho. E o maior exemplo que a gente pode ver é o Winhar. O Winhar, até hoje, ele está pedindo para alguém comprar licença. E ele não desistam. Não desistam dos sonhos de vocês. Obrigadão. Imagina o seguinte, imagina que você está lá, navegando na internet, tá? Você está vendo sites e tal, entra no e-commerce, resolve fazer uma compra, beleza, vai fazer a compra, abre o formulário, vai preencher o formulário de cadastro e você não pode. Por quê? Simplesmente porque você é um robô. Música Música